Música 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 Boi pessoal Aqui fala é Dark Cortex Estamos aqui Num video de Sims 4 Pessoal E neste video de Sims 4 Eu vou fazer antes dist Mas Eu vou fazer uma serie de Sims 4 Eu vou agora criar uma personagem Por acaso Vou apesar aqui o nome dela Vai ser o O Como é que eu vou chamar isto Eu não queria esta personagem Esta personagem é randomizada Eu não queria nada dela Vai ser o O Zé 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 Tony Zé Tony Zé Tony vai ter uma mulher Supostamente nós vamos criar tipo Dois velhos Adultos quase velhos Zé Tony Zé Tony Vamos criar dois adultos velhos Um homem e uma mulher casados Mas claro E agora eu vou fazer o homem E depois a mulher Por isso Agora vamos passar para o homem feito Ok pessoal Este é o Zé Tony Como podem ver Hum Olha-se Zé Zé Tony Zé Tony não 10 10 10 10 couves Não espera não é couves Couves é 10 couves Já isto Já isto com B Mas a Zé das couves aqui não é muito normal Vamos ver Vamos criar a mulher dela A mulher dela Está aqui Eu ainda não criei Agora Por isso Até ai pessoal E pronto Está feito pessoal Está aqui a Josephine das couves E o Zé das couves E o Zé das couves Vamos agora clicar aqui no play Ok não interessa Mas Ok Bora clicar agora no play Das couves Vou escolher aqui o meu filho Na imagem Hum Ui Pessoal eu sei a mesma idade Ele parece mais velho Mas tem a mesma idade Bora para este Ok Os as couves Vão se mudar Para Eu já tinha que ir a minha casa Está aqui Mas Bora para aqui Para o Ui Para Para este sítio aqui Bora pôr-nos Bora instalar-nos aluno pessoal Isto é uma casa boa estúpida Tipo boa Que seja Uma casa que seja pequena Mas ao mesmo tempo que Mas ao mesmo tempo que Que não seja moderna Por exemplo esta aqui Que se chama Snoke Stone Só que Ok Eu ia para... Ai já não tenho a minha para esta Então vamos para... Eu não sei quem é que é maior realmente Esta ou esta Não faço a minha Não faço a minha Yeah Aqui também é muito caro Ok pessoal Vamos para... Vamos para a outra Ok Vamos para... Esta aqui Deixa eu ver se é a FI E a porreirita Ahm... Mas... Ah não esta é que é muito moderno Então bora para esta Mas como é... De casa Ok... Vamos para... Bulldozer O que é isso? Ai Jesus... O que é bulldozer? Eu não sei... Mas pronto... Agora estou no preciso Como é que eu faço a casa? Ok... Bora para este aqui Algo... Ah estamos aqui Estas Estas aqui são muito melhores Ok... Bora para esta casa Yeah Uh... Esta aqui também É... Acho que é igual né? Yeah Bora mesmo é tipo Puxa ver esta Como é que é? Ai tudo igual Tá-se bem Vamos ver para esta aqui então Uh... Funished Yeah Puxa-se Ok... Mas agora estão-se a mover Para a casa pessoal Vamos ver que o... O... O Zé das Coupes É Zé das Coupes É Zé das Coupes O que é que o Zé das Coupes vai fazer e... O que é que eles vão fazer e... O que é que eles vão fazer e... Os Zé das Coupes Os Zé das Coupes Como objetivo Hum... Vão ter... Um trabalho Por exemplo Pessoal Descomendem estar aqui a mexer nisto Só que a minha roda de mouse está variada Por isso Ok... Vamos ver aqui Vamos parar Vamos parar para já E vamos procurar... Ah não Vamos procurar um trabalho Fala de jovem E tu também Vai criar um trabalho Ok... Ok... Isto é para... Para o Zé Ah... Ele vai ser... O que é isto? Não, isto não vai ser de certeza O que é que eu vai ser? Hum... Sou um depilitor Se quer ouve-se agricultor É que era fixe Mas... Como não há... Hum... O que é que vamos propor? Pois... Painter não tem muito a ver com ele Writer também não Astronauta... Não... De todo... Hum... Então... O que é que vamos fazer? Tem que curar também não É pá... Vamos pô-lo como... Como pintor Eu sei que não é muito... Da carreira dele Mas se virem para aí mais trabalhos Eu não sei se há mais trabalhos Mas se virem, pronto, mais trabalhos Até agora vamos pô-lo como pintor Isto é as... Yeah... Eu tenho folga ao... Ao domingo e à segunda Hum... Não... Ao domingo... Não... Ao sábado e ao domingo Monday... Yeah... Ok... Hum... Mas vou deixar de pôr então... Como... Pintor E ela... Vai ser... Algum coisa... Vai ser... Hum... Vai ser... Chefe de cozinha Ok, pronto... Já tenho dois empregos Eu começo às nove da manhã Hum... Na segunda E ela começa... Na segunda também Às quatro... Ah... Quarta PM... Boa tarde... Hum... Vamos ver aqui o que é que eles estão a fazer Epa... Ok... Isto sabe quantos quartos é que tem? Isto tem o... Aqui é o casal... Hum... Tem a casa... Não... Isto é a cozinha... É a casa bem que tal... Ok... Deixa-me pôr assim... Ok... Eu já sou casados pessoal... Eu sou marido e mulher... E mulher... E o que quero fazer neste episódio é... É tentar... 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 Fazer... Fazer... Serios... Sério para vocês... Gente... Olha para isto... Zé Tar... Zé Tar... Zé Tar... Zé Tar... Desculpa... Perdão... Zé Tar... Olha para isto... Zé Tar... Zé Tar... Ataca essa gaja... Já... Hum... Most choices... Romance... Hum... Mais... Pessoal... Uhu... Tentar... Pessoal... Bora lá... No primeiro vídeo... Tentar... Fazer... Um bebé... Pessoal... Ai a puta... Essa é tão estúpida... O que é isso? Ahn... Ok... Eu... 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 Eu tá happy... E ao outro também... São as duas coisas... E... Com carago... JESUS! Oh sim... Oh sim... Oh meu Deus... Zombo... Oof... Oof... Ah... Acabam de... Acabam de... Acabam de... Como é que eu ia dizer? Pinar, não é? E vão dormir... Ah ok... Então... Bebe... Estás bebe? Fuck... Ok... Não dá pra ver... Ai ai... Give fake bad news... Não, não quer fazer isto... Não tiveram bebe... Se tivesse bebe... Oh oh... Rob... Ahn... 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 Isto realmente estás a ver... Ok... Ok... Isso ok... Mas pera... Ahn... O que é que vamos tentar fazer agora? Eles agora... Pelo menos... Pera... Deixa eu ver... O... 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 O Zé... Vai... 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 Vai cagar... Cheio de pedra... Cheio de merda... E olha... O que é que ela vai fazer... Ahn... A Josefina... Vai fazer o... 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 O almoço... Não pera... Que horas são? Ah... Isso é... Não é meio dia... Vou a espar pelo meio dia e... Ok... Pera aí... O que eu tava a fazer? Ahn... Ela tava a várias mãos... Ok... Ahn... Mas bora lá agora... Agora... Pora a Josefina... Aqui a cozinhar alguma coisa... Have lunch... Exatamente... Pera aí... A cuque... A cuque... Vai cozinhar... Ok... Vai fazer o que? Ahn... Não pera... Serve a lunch... Ahn... Mac and cheese... Mac and cheese... Que é macarrão com o que? Para quem não sabe... Ahn... Ok... Bora rápido... Tony... Sério? Tony... O... 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 Tony... O... O... Tony... O... Zé gosta de... De... Jogar... Ixi... Ok... Bora lá ... Fazer agora... Esse... Drozboi, Zarks... A falar de costas... a falar... Isto é Schuile... É Schuile... queira... com... Abgar...com... Dempis...bom...zoi... anh... Olha o... olha o... Olha o... Olha o... Lempf Nulitz, Zappin Quar, Corbali, Squar, Nelcher, Lange Chilo, Plinze Shard, Zonksa P'Norp, Pelka Befete, L'Oda, Arvane Zonko, P'Norp, Pelka T'U! Aham, ela está a medir toda a conversa. Vamos fazer tipo assim... Traz fora, baby! Não, pera, pera! É, é, pera! Nem me comer, esqueci-me disso! Hum, vamos seguir, pera! Nenhum, eu espero também! E é uma coisa para ele! Vou comer os dois, loucos! Ok, vamos lá chorar isto! Comam, 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 comam! Comam! Então os animais... Ah! Ok, já acabaram, finalmente. Chegaram a limpar o prato. Ok, ela está, pô, e foi... O que é isto? Ok. Como é de noite? Não, como é de noite... Pessoal, eu pensava que era de noite. What the fuck? Ok, nós vamos aqui ao... Ao Creative Board. E vamos fazer uma coisa na casa, digo. Vamos pôr aqui, assim... O que é que era? Eu já não sei o que eu queria fazer, mas pronto. Era uma plantação, mas não sei se há no cima. Eu não sei. Eu já nem sei o que é que há e o que é que não há. Ok. Não há... Não há plantações. Rito de vida. Rito de vida. Rito de vida. Não, agora a sério. Hum... Que merda de ilusão. Espera aí. Oh, caraca. O que é que eu já tive... Já... Já fui à cama agora. O que é que foi isto? O que é isto? Isto é a porta da entrada? Ah, shit! Ah, a porta... Ok. Esta é a ilusão. Vou vender. Vou comprar uma melhor porque... Tá pá. Sabe como é que é? Hum... Pessoal, agora digam aí nos comentários, mas... Eu não sei se devo fazer o Motherload ou não. Digam aí nos comentários. Para quem não sabe o Motherload é um... É um código. É basicamente um código em que eu fico rico. Então... Digam aí nos comentários se eu quero em que eu fico rico. Ou se quero que eu continue a ganhar dinheiro de trabalho. Digam isso. Ah, bem. Não é isto que eu queria. Eu queria... Como é que isto está aqui? Não. Não. Só que aqui não. Não tenho visão assim melhor aqui. Tipo, claro isto. Tudo bem? Não tenho visão assim... Não tenho visão mais melhor. Tipo, isto. Como é que isto cabe aqui? Não sei. Isto custa quase. Oh, fuck. Estou pegando. Mas vou comprar este. Mas não vai ser do que aquela. O que é que tudo está a ser? Verdade. Ah, não. Só que... Como é que rodava as coisas? Não sei. Não. O que é isto ao lado, meu? Fuck. Fuck. Não. Espera aí. Ah. Estou aqui talvez. Não. Quero vir ao que é isto. Como é que isto se vira? Não sei. Olha. O que eu vou fazer? Eu vou pegar nisto. Vender. Vender. Estou aqui. Eu vou... Vou... Ahn... Vou dizer como é que é cerrada. Aqui é cerrada. Olha. Fuck. Por aqui. Amiga. Ou por aqui. Vou utilizar assim. Só que não. Ih, pera. O que é que isto custa? Dois. Dois. Ok. A próxima vez é muito estúpida. Eu vou fazer um... Mais animatose. Espera aí. Isto... Isto é... Exatamente. Faca. 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 Agora virei para este lado. Não é. Vai ficar assim, tipo. Não. Faca. Como é que eu... Não sei. Não sei. Pensei. Como é que eu f***i isto. Não sei. Ok. Hum... Eu acho que f***i ele. Não sei. Têm que vender isto. O que é isto? O que é isto? Enquanto faz ele é muito careiro O que é? O que é bem achar? É bem achar que são ricos E ele não cai do céu Ai não, não, o que é que eu fiz? Ok, bem, queria fazer isto aqui Ok, bora lá Viu lá assim um bocadinho melhor Um bloquinho melhor E agora é a proposta de utilizá-lo Porque o Tony gosta de ver O Tony de fogo, eu vou dar-lhe com o Tony O Zé gosta de ver a bala, como sabem Ah, espera, isto é Isto é isto não é para por aqui? Como isto é? Isto é estúpido Ah, isto é mesmo para aí do chão What the fuck, meu O que é isto aqui? Nem isto é para por nesta mesa? Se calhar isto é uma mesa diferente What the fuck? Oh my god Oh my god Ok, aparentemente eu não consigo pôr a televisão Sem ser na mesa Por isso fica assim E vai assim e vai por uma O que é que vamos fazer agora? Vamos agora, vamos fazer aqui Como é que é? Não, ela é que tem que fazer um baby Não é ela Espera aí Será que o O que é que é? Tem que tentar Provação Tentar uma vez Quando deixa isso Fruita Zumba Oh meu Deus! Ok, vá rápido, faça isso rápido! Espera aí! Tem uma ganeira! Então é um pão pão! Milo Zaga! Oh, Milo Zaga! Ah, que fácil negócio! Deu? Deu? Tem bebê? Oh! Vim, por favor! Ok, ela tem que mijar! Espera, está no sinal! Oh! Isso! Isso! Espera! Vai! 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 Onde é que eu vou? Não! Não converse com ela enquanto estava fazendo o teste de gravidez, por amor de Deus! Não! Ah, nada! Pelo menos isso! Vai ver, vai ver a bola! Zé! Zé, desculpe! Então, já deu? Não! Fora tu! Não tem gêmeos! O quê? Estão a gozar? Não tem gêmeos! Não tem gêmeos! O quê? O quê? O quê? O quê? Nós temos que fazer? Nós temos que fazer alguma coisa! Primeiro! Temos que ir aqui e comprar a tal cama para o bebé! Como é que eu estou a ver? Não sei, eu já sabia sobre isso Ah, espera Aqui, aqui, ok Como são dois, vamos por A ver, a hora vai Vamos virar aqui Não, acho que é o meu quarto Vamos por aqui Isto custa quantos agora? E outro Vamos por assim, vamos olhar um Ok, agora o que é que eu estou a fazer? Eu acho que era assim, mas eu vi isto num vídeo Ela está Está a época, o que ela tem que fazer agora É ir tomar um banho O que é que eu estou a fazer? Ok Vamos ver o que é que o Zé está a ver E arrematou Ihhh, penalti e golo da equipa dos Os Coisas Ai, ai Eu quero ver muito Como é que os bebés saem Eu acho que é que é muito bonito Ahhhh Ahhhhh Ok, vamos despachar Ela seguia vai aqui Supostamente era assim, já não me lembro Já nem me lembro muito bem Como é que era para... Eu acho que foi... Esperar uns dias, depois nós já podemos clicar aqui E ela tipo, dar um salto e o bebê já está aqui Não é preciso ir em uma maternidade, não, porque é assim que acontece no vídeo dos juntos. O que é que pensamos comprar mais para o bebê? Ok, vai até ser tipo, acho que para cima é uma coisa assim. Não sei. Fala que eu não faço a mínima. Para esta pecheta aqui. Com caralho, estou indo para o lado do telhado, meu. Até que os custa. Desce. Auto. O que é que você quer ir? Para por isto? Isto, esta como eu estava, tipo tipo, para um maior, sei como é que era, mas pronto. Para por isto aqui, não. O que é que a gente quer ir? Não. Um barco, por aqui um barco. Não, esquece, eu não vou fazer nada disto. Bora tipo ver, que é que ela tem? Ah, este tipo. Vamos ver, não, agora no momento não pode fazer nada, ela vai mas é agora de dormir, o Zé que coisa vai fazer, o Zé vai tomar um Burisk Shower e vai dormir, agora vai, e isto é passado um dia pessoal, já desculpa, como é que eu vou, a peda musca aqui não é, se és burro, se, 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 se. Se, 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 se a mulher está a ocupar um spa, oh, meu grandanabo, vai dormir para este espaço da casa, ai não pode, desculpa, eu sou burro, desculpa, desculpa, ok, agora, vamos beber isto para onde, para aqui, pronto, olha, já vamos, agora vamos beber este parque aqui, vamos beber este, para aqui, ficam assim, ai não dá, a sério, é que é que é que é um e o outro, Agora deve dar, vai, agora dá, ok pessoal, vou também aqui, e quando tiverem a energia recuperada, que é a barra que dizia a energia, que é o Zé, eu volto por isso, até aí, ok pessoal, dei aqui um quarto, porque eu reparei que eu estava com, muitas coubes, oh, muitas coubes, muitas, muita fome, O que é que a Josefina vai fazer, Josefina vai deixar de dormir, e vai, é, aliás, não, ela não vai fazer o jantar, como ela está grávida, ele vai, é, não, como é isto, serve o dinner, vai fazer, ah, queijo grilhado, é sempre bom comer, queijo grilhado, ok, Queijo grilhado, ok, ela pode ir aqui, o que é que ela tem que fazer, vai que, vai se sinta aqui, não, tu vai se sinta, tu vai se sinta, vai se sinta, quei isto, morre nindo sim, pois, é a cara que chegou a querer, Oi, ir, checkedo por te, ah, pois, ela tem a fome de 2 pessoas, paused conducted, Eu vi isso, eu vi isso, eu vi isso, hum que bom, ai queres gritar tipo uma tosta de queija, dizendo assim, como é sangue? Não não é sangue, isso agora põe ai, aqui parecia vómito mas pronto. Quentão? Vai, 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 vai para a tua mulher? Não. Olha, onde é que a tua mulher tá? Vai demais, vamos. Ok, ela vai fazer, vai comer, e eu também tinha alguma coisa para fazer, ah, tive que ir à casa também, depois de comer, ok. Pia como campeão. Mijar com campeão Ok, ok faz sentido. Agora eu tenho que comer. Como ele está desconfortável. O que é que se faz? Eu não sei. Eu vou fazer umas cestas aqui no sofá. Oh! Zanomoi! Filbar! Ah! Ok. Mas o vídeo vai ficar por aqui. Eu vou trazer mais episódios destes. Quando não der tempo, às vezes eu trago um vídeo destes por semana, ou por 2 semanas e por 2 semanas. Mas eu vou trazer um vídeo de Sims com esta feminina. Como eu ia sempre. E como, caraca. O que é que eu ia mejar como campeão? E que não. Oh! Zanomoi! Caraca! Tisa! Aí que agora a gente vai batendo na mulher. Ok. Mas... Ahn... Pessoal, vai acabar por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Eu... Eu gosto muito por acaso de fazer este tipo de séries. Tem alguma piada de fazer. Tipo, eu sinto bem a fazer estas séries por isso. Pessoal, deixem o vosso super like, se quiserem. Se quiserem. Porque já tinha... Já me tinham dito... Já... Este jogo já me foi recomendado por muitas pessoas. E queriam que eu já gaste bastante este jogo. Até me chatearam para jogar este jogo. O que é isto? É que eu vou. O que? Estás parvo? Ok, pessoal. Pera aí. O que é que vai dar um ponto de pé no caixa 2? Por já... Não é que é o caixa 2? Foda! Oh! Deve-se achar. Oh! Onde é isto? Quem achatou isto abaixo? Não vi nada. Acho bem. Ok, vai relaxar. Vai ler um livro. Vai... Read something, diretamente. Ok, pessoal. O vídeo acaba por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixem o vosso like. O vosso favorito. Esquilhem nos comentários. Querem que eu mude na casa. Querem que eu não mude. Querem que eu faça... Na casa. Querem que eu... O nome da criança. Principalmente. Das duas. Eu não sei se é menina ou menina. Mas diga-me aí quatro... Quatro nomes. Porque se for menina ou menina... Quatro? Não. Só dois. Não. Se for menina ou menina. Ou menina ou menina. Ou também três. Ok. Pessoal. Deixem o vosso like. O vosso favorito. E fui!